A situação da Square não é muito boa, né? E eu acho que isso não é muito de se impressionar Visto vários jogos ali problemáticos que ela lança Ou jogos bem underground Sendo aí o que mais chama atenção de sucesso mesmo Seria o RPG dela, que é o Final Fantasy XIV E os últimos Final Fantasy X aí que saíram Que inclusive não venderam tão absurdos assim Eles pagaram seus custos e tal Mas não dão lucros absurdos pra Square E agora ela vai adotar uma nova estratégia A gente vai comentar um pouquinho sobre isso E também sobre alguns números dela aí Então, mas não é nada de seu like, se inscreve no canal Clique na descrição pra você concorrer a um Play 5 Nossa, eu dei um grito Pra você clicar aí pra você concorrer a um Play 5 E também a 0800, a 3 gift cards aí Da plataforma que você escolher Então vambora pro vídeo Então, né? Vamos lá Primeiramente, a gente precisa dar uma olhadinha aqui Em algumas coisas em relação aos lucros da Scrap Porque eles caíram muito em relação aos últimos anos Mostrando que realmente tá rolando alguma coisa interna Algum problema ali com eles E acho que muitos já imaginam o que ser esses problemas Mas a gente vai comentar deles aqui Bem, se a gente for ver aqui, né? Teve um relatório financeiro dele Que eles tiveram mais 3% apenas de venda líquida O lucro operacional foi de menos 26% As vendas líquidas aumentaram 1% apenas Devido ao 16% e o Rebirth Tá? E alguns outros jogos Pupix e o Remaster O lucro deles caiu em 38% Devido a custos mais altos de desenvolvimento E publicidade O segmento de MMO ainda caiu Que o MMO da Square, cara O Final Fantasy XIV É algo que Se não fosse ele Eu arrisco a dizer que a Square Estaria à beira da falência Ou já teria sido comprada Talvez Porque o Final Fantasy XIV Eu acho que ele segura muito a Square Ele dá muito lucro É por isso que a Square vive tentando Emplacar um novo jogo de serviço aí Vendas líquidas de publicações Mais 6% Vendas líquidas de entretenimento Mais 92% E vendas líquidas de mercandise Mais 20% Então a gente não tem ainda os dados do Rebirth Exatamente Mas a gente tem aqui Alguns relatórios financeiros da Square E mostra que realmente A situação não está muito boa Os lucros financeiros tiveram uma queda De 70% Em relação ao ano anterior Então ela perdeu 70% dos lucros Em relação ao ano anterior Muito disso Se deve também A custos de projetos E a projetos possivelmente cancelados E por que eu acho que isso faz total sentido Em relação a Principalmente projetos cancelados Por parte da Square A gente tinha a Square Um tempo atrás Não é muito tempo atrás Mas um tempo atrás Falando que ela tinha vontade De não só fazer jogos como serviço Como fazer os clássicos jogos NFT E que eu tenho certeza Que ela começou a colocar em projeto Mover talvez equipes Para jogos NFT Que deu errado Pelo fato de que simplesmente Os NFTs caíram em desuso total Hoje eu não vejo mais ninguém Comentar de NFT Eu acho que aquelas imagens NFT Que valiam milhões Hoje valem Pouquíssimo dinheiro Quem está mais por dentro Quiser comentar Eu estou meio por fora Mas eu sei que o NFT Hoje em dia Ninguém liga mais Teve época que o pessoal gostava Dos joguinhos e tal Aí eu acho que começou a rolar Um dia eu vou pesquisar A fundo sobre isso Porque eu tenho vontade De fazer um vídeo sobre isso Desses joguinhos Porque eu não fiquei tanto Dentro dessa bolha Mas eu lembro que tinha Muita polêmica Desses jogos da moeda Da problema Dos caras pegarem o dinheiro Quem tiver as informações Já manda aí pra nós Que a gente vai pesquisando Se pá vira um vídeo Mas os NFTs Eram uma coisa que tinha Eu lembro que chamamos Amigos e falavam Vamos jogar isso daqui Vamos jogar aquele outro jogo ali Que dá pra dar um dinheirinho E tal Eu sempre falava Pô não dá Eu tentei jogar um tal De mira uma vez Eu falei Chato Parei de jogar o negócio Mas tinha Tinha um público O preço na época Deve ter hoje em dia ainda Mas com certeza Esse público caiu muito E os NFTs acabaram Então a Square tinha Intenções de entrar nesse mercado E com certeza Ela começou a desenvolver projetos Nesse estilo E que provavelmente Foram cancelados Então você teve gastos de equipe Você teve gastos De desenvolvimento E etc Que também com certeza Impactou a Square E tem aqueles lançamentos delas Que você olha Você vê muitos lançamentos Da Square Que a gente fala Nossa Flopou O Forrest Poken É um ótimo exemplo disso Que é um jogo que flopou bastante E que foi um jogo Que teve um alto orçamento Teve um alto custo de marketing Flopado E aí a gente tem Tipo o Chocobo GP A gente lembra Pô flopado Full Stars A gente A Square hoje em dia Pra mim É uma das empresas atuais Que a gente mais consegue Listar com uma certa facilidade Flops Então a gente vê Que a Square realmente Ela não tá muito bem Em questão A seus jogos Em lançar os seus jogos Tanto que a gente tem Basicamente o Final Fantasy Que é o que ainda ajuda muito ela E o MMO de Final Fantasy Claro que ela ança Outros RPGs Que são bons Mas eles são bem mais underground JRPGs Mas se você for ver Os títulos que talvez Saíram um pouco mais da bolha Ou que saíram mais da bolha Ali por parte da Square São títulos que floparam E infelizmente a empresa Tá com essa onda aí São decisões meio estranhas Tipo o próprio Forrest Stars Que era um jogo Que era uma ecópia de Splatoon Não teve marketing nenhum Saiu na Plus Mesmo assim ninguém sabia dele Eu trouxe um vídeo comentando sobre Que no lançamento Eu fiquei 5 minutos Pra encontrar uma partida Ninguém joga Hoje em dia não deve ter ninguém Jogando Forrest Stars Eu acho que você não consegue Achar pessoas online pra jogar Deve ser muito difícil E tava na Plus Ou seja Tecnicamente ainda era mais acessível Pra você conseguir jogar essa bagaça E ainda assim Você sofria em relação a isso Enfim São vários jogos De várias decisões duvidosas Da Square Mas Ela tem uma solução E é uma solução Que eu digo Que pode ser interessante E que eu acho Que é natural Ela fazer isso E pode ajudar Só que também não adianta E a Square Ela lançou uma variedade Exclusiva Final Fantasy Rebirth Final Fantasy 16 Que eventualmente vão vir pro PC Mas Demora pra caramba Então é um ponto E eles tem enfrentado Um cenário muito preocupante Pós pandemia E a tendência reflete No declínio de venda delas Como a gente falou aqui Que sua receita Continua afetando Que foram de 92 milhões No verde Para 31 de março Com queda de 70% Em comparação Ao período de 12 meses anterior Foi aí o que a gente comentou Então nesse último relatório Ela disse que vai buscar Uma estratégia muito agressiva De multiplataforma Ameaçando A avançando Em uma tentativa Para revigorar O declínio de venda Dos seus títulos Embora Detalhes ainda Dessa estratégia Não tinha sido Completamente avisado Mas eles confirmaram Que pretende apoiar Todas as principais Plataformas de jogo Incluindo Playstation Xbox Nintendo E também como os PCs Então todos os jogos Todos os consoles Vão ser priorizados Pela Square O que é interessante Principalmente a Nintendo Que é uma empresa japonesa Que tem títulos em japonês E será interessante Ela fazer alguns títulos Para o Nintendo Ou para até A sequência do Switch Que provavelmente Vão ter gráficos melhores E portar Alguns desses jogos Para lá E esse impulso De publicação Também afetará O projeto de menor escala Deles Com o grupo dizendo Que plana desenvolver Uma nova estratégia Para seus títulos A ISD Que são os títulos mais antigos Que engolam PC E dispositivos móveis Aquela lança Vindo mais joguinhos Para PC Então ela pode Lançar mais joguinhos E assim cara É... A Square Ela é uma empresa Que eu gosto de falar Que ela lembra um pouco A Nintendo Em alguns quesitos Porque a Square Ela tem muito título clássico Bom na mão Que ela pode reaproveitar Ao invés de fazer Porte bizarro Chrono Cross Teve um porte bizarríssimo Por que que não faz Um negócio bonito Se ela pegar E fazer um bom porte Nem que seja um porte Ou um remasterzinho HD Pega ali um Chrono Trigger Um Chrono Cross Faz um negócio bonito Ela tem muitos títulos De peso antigos Que pode Principalmente para o Switch Ali para a Nintendo Vender essa nostalgia Algo que a Nintendo Meio que faz A Square tem muitos Títulos bons para isso Tanto que ela tem O próprio Final Fantasy Rebirth O remake do 7 Que querendo ou não É uma nostalgia Para muita gente E isso ajuda Porque é um dos títulos De Final Fantasy Mais cobiçados Então a Square Tem muito produto Para vender bem Ela só precisa fazer Com mais carinho Porque eu vejo que a Square Dá muito carinho Para o Final Fantasy E o resto São franquistas Que tipo assim Vamos fazer de qualquer jeito Se der certo Maneiro É isso que eu cito Com alguns títulos Da Square É aquele vai que cola E isso é prejudicial Para ela Ela tem que parar De fazer títulos Vai que cola E tentar fazer coisas Com um pouquinho Mais carinho E além disso Fazer esses planos dela E ela virar Multiplataforma Para mim É bom Porque você não restringe Suas vendas apenas No Playstation Você vai ter público De PC Público de Xbox O público de Nintendo Que é um público Muito bom Dependendo do jogo Acredito que ajude Para caramba É o console Que está virando O console mais Vinte de todos os tempos Então hoje em dia Você ainda mais Sendo uma desenvolvedora japonesa Eu acho meio loucura Você não lançar títulos No Switch Nem que sejam Produtos Ali de peso dela Com um porte De gráficos Piorados ali Enfim Eu acho que a Square É realmente Essa daí é uma boa decisão Deles Se tornar uma empresa Mais multiplataforma E eu sempre sou Meio a favor também Dos multiplataforma Aqui Eu gosto que todo mundo Possa jogar os títulos Então vocês sabem Que eu tenho mais Essa visão multiplataforma Então do meu ponto de vista Isso realmente é positivo E vamos ver Como é que vai ser o futuro Aí que a Square Para de lançar Esses jogos aí Ou de jogos Como serviços Lixosos Que ela tem mania De querer tentar fazer Para cara Faz um negócio Com carinho O público Que é um negócio Com mais carinho E criatividade Você não precisa Ter gráficos primorosos Dependendo do jogo Faz um negócio bacana Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau